Já Sofri 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 Tudo era tão lindo, um sonho colorido, parecia não ter fim Amor descontrolado, ciúme exagerado, separou ela de mim Quero ouvir Hoje eu sei que facilei, joguei fora aquele amor Com cara e ciúmado, só faz o que é errado e acaba tudo em dor E com a dor eu aprendi a controlar a emoção Se um dia ela voltar, eu vou saber cuidar do seu coração E com a dor eu aprendi a controlar a emoção Se um dia ela voltar, eu vou saber cuidar do seu coração Lalalala E na palma da mão Na na na, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 Você tá acabando Passou rápido, né? Parece que não, mas tem muita música ainda Vamos ver se vocês estão animados mesmo? Vamos ver assim, ó O chão vai tremer O bicho vai pegar Zampona vai geler, poeirão vai levantar Pode ser com bote, com chinelo ou com sapato Seja com tamanco, rutinário e até descalço O que importa agora é curtir esse bairrão No tinido da madeira, quero ver tremer o chão Pode ser com bote, com chinelo ou com sapato Seja com tamanco, rutinário e até descalço O que importa agora é curtir esse bairrão No tinido da madeira, quero ver tremer o chão O chão vai tremer O bicho vai pegar Zampona vai geler, poeirão vai levantar Mulherada bate palma, os homens batendo pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça com cerveja e guaraná Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar O chão vai tremer, o bicho vai pegar Zampona vai geler, poeirão vai levantar Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato Seja com tamanco, rutinário e até descalço O que importa agora é curtir esse bairrão No tinido da madeira, quero ver tremer o chão Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato Seja com tamanco, rutinário e até descalço O que importa agora é curtir esse bairrão No tinido da madeira, quero ver tremer o chão O chão vai tremer, o bicho vai pegar Zampona vai geler, poeirão vai levantar Mulherada bate palma, os homens batendo pé Abraço, beijo na boca, é isso que a galera quer Pode misturar cachaça com cerveja igual a mão Hoje eu quero a tristeza bem longe desse lugar O chão vai tremer O chão vai tremer, o bicho vai pegar Zampona vai geler, poeirão vai levantar E aí, estão animados ainda ou não? Vocês falaram que ia até amanhã cedo, vai ou não vai? Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo aqui de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém que está tomando meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Desenho o coração Corro o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Se ainda me ama Desenho o coração Com o meu nome E deixe no portão Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro Do que eu mesmo fiz A porta da prisão fechada E eu não vi a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Um desenhado que pedi Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas quanto mais chegava perto Não sabia ao certo o que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Que eu não pude acreditar Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com batom Mil corações Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com batom Mil corações Cadê os corações? Cadê os coraçõezinhos pra cima aí? Obrigado! Obrigado! A gente morou e cresceu Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu E eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada Mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão E eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho E aí! 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 Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No canquinho rabiscado No verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você E aí! E aí! E aí! Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Essa música é de todo mundo No corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Ficar chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento E eu ia dizer que estava apaixonada Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Chorei de emoção Não deu pra tirar ela do pensamento Chorei de emoção No cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Não deu pra tirar ela do pensamento Mais alto E eu ia dizer que estava apaixonada Não deu pra tirar ela do pensamento Não deu pra tirar ela do pensamento Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Ei... 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 O Edson, o Edson fala uma coisa Que a gente tem a graça de Deus Nós no repertório deles e a gente no repertório nosso De ter essas canções Desse tipo, que mexe com o coração de vocês Dessa maneira E essa música, desculpa te cortar, meu irmão Mas essa música virou um patrimônio nacional, né? Que bom, né? Essa música foi a música mais cantada por todos os artistas Nas lives que tiveram Isso é patrimônio nacional, isso é Jean Giovanni Isso é Jean Giovanni O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra ti Olha que bonito Eu tenho que teres mal e eu sou Eu tenho que teres mal e eu sou Eu tenho que teres mal e eu sou Todo mundo pronto aí, preparado? Isso aqui é Boa Jesus ao vivo Vai galera, coração Solta a voz, bate na palma da mão Vai galera, coração Diz que sim pra emoção A galera tá no pique, todo mundo animado A festa começou, ninguém vai ficar parado A música no ar, o clima contagia O show é pra você E aqui tá bom demais E aqui tá bom demais, todo mundo no invano É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai galera, coração Vai galera, coração Diz que sim pra emoção Solta a voz, bate na palma da mão Solta a voz, bate na palma da mão Vai galera, coração Diz que sim pra emoção A galera tá no pique, todo mundo no invano A galera tá no pique, todo mundo animado A festa começou, ninguém vai ficar parado A música no ar, o clima contagia E o show é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais, todo mundo no invano É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai galera, coração Quero ouvir a multidão Chega aí, chega aí, quer ouvir? De uma cachaça boa não abro mão Comigo briga tem que ser no braço Solta essas ordens do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já montei cavalo bravo Conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo Acreditem se quiserem Pra chegar onde cheguei Abre mão da vainade E passar o que passei Tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Sorrido, mãos pra cima Vamos dar Quem errar o passo perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafina 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 Yeah, yeah, yeah Obrigado, São Paulo Boate Azul ao vivo Pra vocês Muito obrigado, galera Obrigado pelo carinho de vocês Por vocês estarem com a gente Numa noite tão importante e tão especial Bem-vindos a nossa Boate Azul ao vivo Um beijo no coração de vocês Até o céu Boate Azul ao vivo Boate Azul ao vivo Boate Azul ao vivo